O grau de autonomia que o Banco Central tem é em relação a quem essa autonomia? É em relação ao poder político eleito, mas não é uma autonomia em relação a interesses financeiros privados, aos lobbies privados. Então você veja aqui o seguinte, existe no Brasil, como em vários outros lugares, a captura do regulador pelo regulado, a captura do Banco Central por interesses financeiros privados, através da chamada porta giratória. E não é um fenômeno só brasileiro, em inglês chama-se revolving door. Os técnicos, os economistas, os financistas que vão para o comando do Banco Central, em geral saem do mercado financeiro, do sistema financeiro, e aí eles retornam. Não existem regras fortes de saída para aqueles que passam pela diretoria do Banco Central. E o que acontece é que se o integrante da diretoria do Banco Central diverge muito dos interesses financeiros privados, ele corre o risco de, na sequência da sua participação na diretoria, de não ter uma carreira, digamos assim, confortável no sistema financeiro. Através da porta giratória, portanto, nós temos uma situação em que o Banco Central autônomo, legalmente, está insulado do poder político eleito, mas não está insulado da influência de lobbies financeiros privados. Nesse contexto, senador, é que surge a PEC, que está em discussão agora, agravando, meu entender, os problemas que já existem na situação atual. Ao examinar, com pouco tempo, os documentos pertinentes, ficou aparente para mim a complexidade do tema. E, se perdi dizer, também tive a impressão de que falta uma discussão mais aprofundada da questão. Foi muito oportuno o requerimento do senador para trazer aqui essa audiência, mas eu fico com a sensação, senador, de que seria importante convocar outras audiências, para que o tema possa ser mais aprofundado do que será aprofundado hoje. São muitas pessoas no Brasil, economistas, especialmente juristas, que estão tão ou mais preparados do que eu, ou outros participantes dessa mesa, para ajudar os senadores a destrinchar essa matéria ampla e complexa que a PEC procura abarcar. Quais são os problemas? Eu vou tentar ser sintético para ficar dentro do tempo que o senador me deu. São muitos, parecem ser muitos. Vou dar alguns exemplos sem a pretensão de abordar todos os problemas. Por exemplo, a PEC, ela reforça a autonomia do Banco Central ao constitucionalizar diversos princípios que estão em lei complementar. Por exemplo, a autonomia operacional e administrativa, a ausência de subordinação do Banco Central a qualquer ministério ou órgão público, tudo isso já está em lei complementar e seria agora conduzido para o nível constitucional. E ainda, essa autonomia é ampliada pela inclusão da dimensão orçamentária e financeira do Banco Central, da autonomia do Banco Central. Duas observações, uma muito breve. Muitos dos que criticavam a Constituição de 1988 diziam que ela era excessivamente detalhada. Eu me pergunto se esses que criticavam a Constituição de 1988 com esse argumento, agora vão dizer a mesma coisa em relação ao fato de que essa PEC transforma matéria que pode ser considerada de lei complementar em princípio constitucional. Até se pode questionar a constitucionalidade de fazer isso. Porque a Constituição, no artigo 192, estabelece que o sistema financeiro nacional, do qual faz parte o Banco Central, tem que ser regulado por lei complementar. Então, aqui nós temos uma situação, possivelmente, que é de atribuir à Constituição o papel que está reservado na própria Constituição à lei complementar. Outro exemplo dos problemas que eu vi ao examinar, ao fazer um primeiro exame dessa questão. A PEC, como já foi dito aqui, transforma o Banco Central de autarquia especial em empresa pública de direito privado. Ora, as atribuições do Banco Central são eminentemente estatais. São centrais do Estado emitir moeda primária por delegação do Estado, exercer a política monetária, regular o sistema financeiro, supervisionar o sistema financeiro, gerir as reservas internacionais que são do Estado. O Banco Central é depositário e gestor dessas reservas. Então, parece uma incongruência atribuir a uma empresa pública de direito privado tarefas que são eminentemente estatais, que são centrais para a ação do Estado. Como é que a PEC responde a isso? Criando um novo tipo de entidade, se eu entendi bem, que é uma empresa pública de direito privado que exerce atividades do Estado, exerce atividades centrais do Estado. Uma terceira dúvida. Como se financia esse Banco Central que teria, se a PEC for aprovada, autonomia orçamentária financeira? Não me parece que seja claro na documentação que eu pude ver. Fala-se que seria usada a receita de senhor Raj. Observem que a definição de receita de senhor Raj está um pouco escorreadia. Pelo menos três definições são apresentadas. A ideia que a receita de senhor Raj cobrisse as despesas do Banco Central é fundamentada em práticas internacionais, vagamente definidas, estimativas preliminares, que não foram apresentadas. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos é uma receita do Estado, que é a receita de senhor Raj, transferida a uma empresa pública de direito privado. O que é algo complicado. Quarta questão. O tratamento dado aos servidores do Banco Central. Duas opções. Permanecer no Banco Central, no novo Banco Central, ou ir para a carreira congênere. Essa abordagem suscita dúvidas jurídicas e até constitucionais. Por exemplo, quem define o que é congênere? É possível estabelecer carreiras congênere para todos os servidores do Banco Central? É possível juridicamente argumentar que o servidor que entrou por concurso para uma determinada carreira no Banco Central pode ser transferido para uma função diferente, para outra função, outra carreira? Isso juridicamente é sustentável? Enfim, questões que devem ser melhor discutidas. E há também um vício de origem aqui. Porque a Constituição Federal, no seu artigo 61, estabelece que tratar questões referentes a servidores, cargos, salários, é competência privativa do Presidente da República. E essa PEC foi iniciada aqui no Senado, como você sabe. Então, além do mais, se transfere a supervisão do Banco Central para o Congresso Nacional. Pode-se argumentar que isso viola o artigo 60 da Constituição, que faz a separação dos poderes. Em suma, senador, se aprovada como está a emenda constitucional, como emenda constitucional, é bem possível que a questão acabe parando no Supremo Tribunal Federal. E, em suma, nós estamos em uma situação muito peculiar, porque nós temos uma proposta de emenda constitucional que tira o Banco Central, que exerce atividades tão centrais para o Estado, da obra da administração pública, inteiramente. Consagra o isolamento do Banco Central do resto da política econômica. E, no meu entender, consagra o Banco Central como o quarto poder, pelo grau de autonomia e de liberdade que ele terá em relação ao poder político eleito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho